Aí ó, o cara praticando um autocuidado, mandando uma chapinha no cabelo pra deixar o cabelo no penteado top que ele curte Mandou uma paradinha aqui no olho também pra ajudar a tirar as olheiras E vai que vai mano, a barbinha aqui ó, bem cuidada também, que fica da hora Passando uma pomadinha no cabelo ó, pra deixar o cabelo sensacional, bem modelado E aí vem que vai mano, aí ó, mandando uma basezinha no zóio também Pra aqui no nariz, pra dar uma afinada, sensacional mano, fica bem marcadinho Mano, homem tem que se cuidar, tá ligado? Não tem esses bagulho não, que vocês ficam enchendo meus comentários aí, enchendo o saco Aí ó, se liga, mandou até na sobrancelha mano, homem tem que se cuidar parceiro Tem que se cuidar, cada um a sua maneira, tá ligado? Se você não faz isso, não critica mano, só fala, não faço E o maluco faz, fica da hora, olha a cara dele, satisfeitão mano, tá feliz, é isso que importa Ainda não, tá ligado? Então, vamos lá.